Uma boa tarde, meu nome é Aldaí Camargo e estarei fazendo a apresentação sobre o projeto de transação segura de informações médicas usando o BigchainDB. Esse projeto foi modelado juntamente com os alunos Clayton Ballanecker, Matheus Peregrino e o professor Nilson Lazarim. Vamos falar um pouco sobre as ferramentas que a gente utilizou no projeto, no nosso caso a gente utilizou um banco de dados conhecido como BigchainDB. Esse banco de dados simula o comportamento da blockchain, com características tais como controle descentralizado, imutabilidade, criação e transferências digitais. Ele se difere um pouco dos outros bancos de dados pelo fato de não ter as operações como delete e update. A proposta do nosso trabalho é criar uma carteira baseada em blockchain que possa tornar o usuário o próprio gestor do acesso aos seus dados médicos. Com trabalhos relacionados, nós temos o trabalho de Lavina, onde é apresentado um estudo para a validação de uso da blockchain para o tráfego de dados médicos. Temos também o trabalho de Leorato e Guimarães, onde é apresentado um modelo de pontuários eletrônicos baseados em blockchain no qual qualquer transação é chamado de um ativo. E temos também o trabalho de Lablete, onde é apresentado uma arquitetura para o compartilhamento de dados entre médicos e pacientes através de criptografia ponta a ponta. Nossa questão de trabalhos relacionados, nosso trabalho busca promover transações seguras e centralização de dados médicos, de forma que o paciente tenha total controle. Diferente de Lablete, que a nossa solução apresenta transações utilizando o BigchainDB. E nessa proposta, na nossa proposta no caso, é possível que outros sistemas se integrem, diferente de Leorato e Guimarães e Lavina. O nosso modelo proposto é dividido em três ativos. O ativo de paciente, registro e permissão. De forma resumida, o paciente, ele é basicamente o próprio paciente, profissionais de saúde e entidades médicas. Já o registro seria a transferência de uma entidade médica, do próprio laudo, vamos dizer assim, do próprio dado médico. Seria a transferência desse dado, do registro, da entidade médica, para o paciente. Já a permissão seria a transferência do paciente, desse laudo médico do paciente, para um profissional de saúde. O nosso modelo proposto, para que uma entidade possa transferir um exame médico para um paciente, é necessário que ele informe o paciente de destino e o próprio exame. Após ele informar esses dados, é gerada uma chave aleatória, que, por meio da criptografia simétrica, criptografa o exame médico. Após ser feita essa criptografia, a chave aleatória é criptografada por meio de criptografia ponta a ponta, utilizando a chave pública do paciente. Após ser feita essa última criptografia, esse dado vai ser transferido por meio da chave pública do paciente, utilizando também a chave privada da entidade médica para poder assinar a transição. Após ser feita essa transferência, essa transição, o paciente passa a ter acesso ao exame, ao seu exame. Porém, criptografar. Para que ele possa descriptografar esse exame, é necessário que ele utilize a sua chave privada, para poder fazer a descriptografia da chave aleatória, que foi gerada, e por meio dessa chave ele consiga decifrar o seu exame, para que assim ele possa ver o exame. E por meio dessa descriptografia, ele consegue novamente criptografar essa chave aleatória e fazer uma transferência de permissão para um determinado médico, para que assim um médico possa ter acesso a esse dado, a esse exame. Após ser feita essa transferência, o médico seleciona qual determinado exame ele quer visualizar, qual permissão ele quer. Após ele fazer a sua seleção, ele vai utilizar a sua chave privada, para poder descriptografar a chave aleatória, que foi criptografada por meio de criptografia ponta a ponta pelo paciente. Então ele vai descriptografar essa chave aleatória, e por meio dessa chave aleatória, ele vai conseguir descriptografar o dado. Bem, e como conclusão, a utilização de blockchain pode trazer benefício para sistemas de informação, aplicados à saúde, permitindo compartilhamento entre diversas entidades, facilitando o acesso ao histórico médico e auxiliando na tomada de decisões mais incertidas, como disse lá dentro. Trabalhos futuros poderiam ser apresentados, visando a implementação de propostas para a validação da mesma, análise de desempenho do modelo proposto, bem como comparar com outros modelos, tais como Lablete e Leorato de Guimarães. E é isso, essas são as nossas referências, e essa foi a apresentação do nosso projeto.